Tão bom te conhecer, namorar com você Você é minha sina, a minha menina Quanto tempo passou, sua vida mudou Minha vida também Pois virei seu refém e agora contigo estou Com a certeza que encontrei o meu amor Seu beijo me faz delirar É perfume do amor que você exala Tava quietinho no meu quintal Aquele mesmo é você surreal Não imaginei te ver em meus braços Outro dia você me falou Não lembra se algum dia, amor Só que não sou mais um na sua vida Te amo, minha menina Tava quietinho no meu quintal Aquele mesmo é você surreal Não imaginei te ver em meus braços Outro dia você me falou Não lembra se algum dia, amor Só que não sou mais um na sua vida Te amo, minha menina Tão bom te conhecer, namorar com você Você é minha sina, minha menina Quanto tempo passou, sua vida mudou Minha vida também Mas virei seu refém e agora contigo estou Com a certeza que encontrei o meu amor Seu beijo me faz delirar É perfume do amor que você exala Tava quietinho no meu quintal Aquele mesmo é você surreal Não imaginei te ver em meus braços Outro dia você me falou Não lembra se algum dia, amor Só que não sou mais um na sua vida Tava bem quietinho Tava quietinho no meu quintal Aquele mesmo é você surreal Não imaginei te ter em meus braços Outro dia você me falou Não lembra-se algum tempo Só que não sou mais na sua vida Te amo, minha menina Amém